A FAE Viagens está preparando um grupo para abril no sofisticado Tivoli Eco Resort, na Praia do Forte, na Bahia. Tudo Up, que é super antenado, vai registrar todos os detalhes da viagem à Bahia de Todos os Santos. É uma parceria exclusiva que a gente fez com o Tivoli. Nós vamos sair no dia 6, de 6 a 13 de abril. O hotel é hoje considerado um dos melhores do Brasil, se não o melhor. É um atendimento exclusivo, então é para o público que quer mesmo relaxar, curtir a Bahia, curtir a comida regional e também internacional, porque eles têm um chefe exclusivo de cadeia internacional. E assim, curtir o Eco Resort, a natureza, a praia, o hotel é fantástico. É uma rede portuguesa que está no Brasil há pouco tempo, mas está trazendo para nós um conceito de charme, um conceito para um público mais exigente, que está acostumado com serviços mais agradáveis, então gosta de ser servido, gosta de ser atendido. É um produto bem diferente. Você está habituado a com conforto, então você vai receber esse conforto com uma paisagem divina, olhando para o mar. E como que estão os pacotes? Nós desenvolvemos um pacote específico para atender o grupo da FAIA Viagens. Hoje, normalmente, o nosso pacote funciona com meia pensão, café da manhã e o jantar. E no restaurante, o almoço e a la carte. Porém, a gente criou especificamente para o grupo a pensão completa, para deixar todo mundo bem à vontade e aproveitar o resort em todas as suas maneiras. Viver uma experiência única. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco das novidades da FAIA Viagens. Hoje, um dos nossos focos é o show do nosso querido rei Roberto Carlos. Como vocês puderam perceber, ele está em uma excelente fase, dizem que é apaixonado. Então, nós que temos que aproveitar. Nós já organizamos uma excursão para o dia 4 de maio, que foi um sucesso, já está lotado. Em dois dias, nós vendemos tudo. Mas, pela nossa sorte, ele abriu um novo show no dia 11 de maio. Que também é uma dica excelente de presente para o Dia das Mães. Já que nós vamos comemorar o Dia das Mães no dia 12. Então, quem tiver interessado e quiser tirar dúvidas, pode nos fazer uma visita e saber todos os detalhes dessa noite, que com certeza será de muitas emoções. O Dia das Mães. O Dia das Mães. O dia das Mães. Legenda Adriana Zanotto